E a campanha Papai Noel dos Correios já começou. Muitas crianças carentes escrevem cartas dizendo que gostariam de ganhar de presente. E você, já pensou em ser um voluntário dessa campanha? O movimento na casa do Papai Noel, que fica no setor bueno, é intenso de pessoas que querem apadenhar as cartinhas. Nessas caixas amarelas tem todo tipo de sonhos, mas os pedidos campeões são bicicletas e gêneros alimentícios. O Gabriel veio de Aparecida de Goiânia para atender algumas cartinhas e virar um Papai Noel anônimo. Eu trabalho aqui com entrega aqui e aí eu, todo ano eu vejo passando, sensibilizei e gostaria de adotar uma. Aí eu vim aqui. Mas nem todas as cartas são pedidos. Algumas são de agradecimento. Papai Noel, eu não quero nada porque eu sou feliz com o que eu tenho. E não preciso de mais nada para ser feliz, só preciso da minha família. E depois de serem lidas as cartinhas para o Papai Noel, vem para esta sala aqui, onde elas são devidamente cadastradas. A estimativa do Correios é receber, pelo menos este ano de 2013, cerca de 30 mil cartinhas endereçadas ao Papai Noel. Esses presentes serão encaminhados para os centros de distribuições mais próximos da casa da criança. O pai, o responsável, recebe um aviso de chegada em casa e pode ir até o centro de distribuição buscar o presente para ele mesmo fazer a entrega à criança. Para que o presente do Papai Noel chegue, os Correios alertam a criançada para preencher bem o endereço nos envelopes. Daí, é só esperar o presente. É muito importante ressaltar que a criança coloque na carta nome completo e endereço, inclusive com o CEP, para facilitar a entrega do presente.